Olá pessoal, estou aqui para fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 122. Hoje, quer dizer, hoje já é amanhã, mas de qualquer maneira, hoje foi um dia meio corrido, por isso que eu não consegui fazer antes, apesar de a gente não ter tido tanta gente, tantos participantes dessa vez, tivemos 82, quer dizer, não deixa de ser uma boa, uma quantidade boa de gente, mas, mesmo assim, com menos gente, mas eu não consegui fazer antes a avaliação. Então vamos fazer uma live rapidinha, assim pelo menos quem eventualmente estiver esperando não vai dormir muito tarde, e eu também. Bom, o destaque desse desafio, a gente publica no sábado, dia 11, o texto novo vai ser nesta quinta-feira, como sempre mando por e-mail, aí vocês recebem, quem não estiver na lista, tem que se inscrever em vozaobra.com barra hashtag desafio, e a avaliação desse texto novo, que é o 123, a gente vai fazer no dia 15 de setembro, e o destaque publica no dia 18. Neste sábado, a gente vai publicar o destaque do desafio nesse sábado, certo? É isso, vamos ver aqui que eu estou... Bom, continuando. Também tenho que contar para vocês que o Voz à Obra Online, meu curso online está com as inscrições abertas, é um curso de locução natural, conversada, dou um feedback bem completo, até ficar a locução nota 10, então, se quiser se inscrever, as inscrições vão até sexta-feira, à meia-noite. Bom, tivemos um texto do Top Smart, de varejo, mas tinha alguns detalhes, um varejo de moda, então sempre tem um toque especial, esse não foi diferente, tinha duas palavrinhas lá, charmoso e quentinha, que tinha que dar um toque legal, e o mote do texto era metade e dobro, ou seja, metade do preço e o dobro da economia. Então, isso foi importante quem conseguiu dar esse destaque e mostrar que o importante mesmo é que o preço era metade do preço, e isso significava o dobro da economia, ou seja, o concorrente era o dobro do preço. Então, foi o mote principal, foi onde eu me peguei mais para escolher as melhores gravações, teve bastante gravação boa. Então, vamos lá, como é que foram as performances? Bom, dessa vez eu fiz uma classificação um pouco diferente, porque fora aquelas projetadas, tivemos uma que eu considerei convencionais, gravação convencional, igual o varejo comum, mas nem foi muito projetado, mas não teve nenhum cuidado para algum detalhe e tudo mais, então eu chamei de convencional. Então, vamos primeiro, essa classificação convencional, que foram o Adilson Gomes, o César Augusto Brum, o Graziani Veras, o Márcio Avlis e o Orison Fabrício. Esses cinco fizeram uma... não fizeram projetada a voz, mas fizeram bem convencional, sem fritas, como geralmente eu costumo falar. Teve uma gravação que ficou muito lenta, que foi a do Rodrigo Fonseca. Essa foi muito lenta. E apenas três projetados, foi o Fábio Macedo, a Fernanda Branco e o Roberto Feliz. Muito projetada a voz. Agora vamos aos que fizeram bem. E o bem qual que é? O bom. Como todo mundo está acostumado, é o bom. Então, foram o Alexandre Sidney, o Ângelo José Padua, o Antônio Cipriano, a Ariadna Lira, a Ximênia Bernardelli, a Deise Nascimento, a Dejane Santos, o Del Filho, a Érica Liss, o Fernando Faluxes, o Jota Júnior, a Maria de Leide, a Milena Gadelha, o Rafael Coimbra, a primeira vez que ele participa, o Ricardo Alves, a Tânia Mara, então é a primeira vez que ela participa, o Zeca Santos, o Walter Mendes e o Daniel Moura. Isso, 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 isso. Agora vamos aos B+. A Donia Silva, a Ilton da Silva, a Ariel Rocha, Claudete Feijó, a Dani Rocha, o Desson Ribeiro, o Diego Melo, a Dine Lima, o Eduardo Zanotti, o Emanuel Almeida, a Érica Glock, o Felipe Oliver, a Fernanda Albuquerque, a Halina Maria, o Jaime Helme, a Jane Almeida, o Cláudio Márcio, a Luciane Mouraí, a Lucila Reichart, a Ludmila Botas, o Luiz Guerrar, a Luna Santos, a primeira vez que ela participa, o Mamadi Souza, a Milu Viana, a Márcia Domingos, acho que é a primeira vez que ela participa, a Maria Rita Amarante, a Marta de Lourdes, a Mila Pulita, o Orivan Cássio Matiuzzo, a Paula Cavalcante, a Paula Mendes, a Raquel Antunes, a Raquel Antunes, a primeira vez que ela participa, a Raiane, a Renata Felão de Castro, o Robert William, a Tatiane Santos, o Tony Rezek, o Vavá Lima, o Wellington Dutra e a Zy Rodrigues. Aí tivemos bons destaques, que foram para o final, como eu sempre falei, foram três, seis, nove, dez, doze, quatorze por final. Então, aí nós temos o Carlos Souza, o Dani Éder de Aguiar, o Gustavo Copia, a Ione Lopes, a Irema Santos Silva, a Juracy Carvalho Viana, o Luciano Rupert, a Nadine Cos Bartman, o Novaes, a Priscila Leal, a Priscila Santos, a Rosana Trentin, a Tânia Viana e o Vandir Pereira da Silva. Desses, eu ouvi todos, não foram os escolhidos, mas eu queria destacar alguns que eu gostei muito, foram do Carlos Souza, do Dani Éder de Aguiar, da Ione Lopes, da Irema Santos, da Juracy Carvalho, do Novaes, da Priscila Santos, da Rosana Trentin, que eu gosto também sempre bastante, mas o que eu escolhi, dessa vez, eu escolhi dois participantes. Um foi o Gustavo Copia e outra foi a Tânia Viana. Eu achei que fizeram bem caprichado, foi difícil de escolher. Eu falei, vamos botar os dois de uma vez, assim, nessa hora da noite é melhor a gente não ficar demorando muito para resolver. Então, foram esses dois que eu escolhi como destaques. O Gustavo, primeira vez que ele é destaque, e a Tânia Viana, que já não é a primeira vez, pelo menos eu acho que a segunda já é. E, como eu disse, gostei muito desses outros que ficaram para o final, é por isso que eu até comentei, né? Porque tudo muito bacana, muito bacana, parabéns, parabéns. Então, é isso. Amanhã a gente tem novamente uma live... Amanhã não, né? Daqui a pouco, agora já são dez para uma. Então, mais tarde, fim da tarde, fim da noite, a gente faz outra live com a direção do texto novo. Já tem o texto separado, já que é um texto muito legal, muito bacana, que originalmente foi feito pelo Paulo César Pereio. Paulo César Pereio, para quem é muito novo, talvez não conheça, foi um atorzão, foi não, ele foi um ator, mas ele acho que está aposentado agora, faz muito tempo que ele não aparece, mas ele está por aí. E tinha um vosverão, né? Era um cara que fazia trabalhos especiais, e é um texto que eu gravei com ele há um tempo atrás, muito bacana. E eu dei algumas pequenas mudadas, até porque tudo moderniza, tudo atualiza. E esse texto já está separado, já desde o começo da semana, então, amanhã... amanhã não, desculpa, hoje. Mais tarde, a gente manda por e-mail. Quem não estiver recebendo, precisa dar uma olhada se caiu no spam ou na aba promoções, no gmail. E quem não estiver inscrito, ou quem não estiver recebido, e não estiver nesses lugares, nem no spam, nem na aba promoções, precisa se inscrever de novo, e a inscrição você faz no vozaobra.com.br, hashtag desafio. Então, mais uma vez, aviso o pessoal aí que está interessado em fazer o meu curso, o Voz à Obra Online, que as inscrições estão abertas. Aí, depois, amanhã, mais tarde, a gente coloca aí o link para quem estiver interessado, conhecer os detalhes e os valores, e se inscrever também. Mas também, nós temos um anuncinho nosso aí, então, se você está esperando saber de algum detalhe, é só entrar aí no nosso anuncinho de inscrições abertas, e tem o link, aí entra lá e vê os detalhes. Hoje, estou fazendo isso rápido, porque realmente foi um dia corrido, não deu para fazer com mais devagar, e também dar umas explicações maiores, falar mais sobre o texto, infelizmente não vai dar, porque está tarde, eu também estou cansado, né? Então, estou aqui querendo cumprimentar, principalmente, os dois, três, seis, nove, dez, doze, quatorze selecionados aí, realmente um trabalho bacana, parabéns. Fico contente, porque alguns dos que estão aí selecionados, fazem parte do desafio beta, que é aquela modalidade que nós fizemos de quem queria ter uma explicação, um feedback mais detalhado, se inscrevia naquele desafio beta que nós lançamos. Agora, esse próximo desafio é o último dos quatro beta, nós vamos fazer um levantamento para ver se deu certo, eu acho que deu, vamos conversar com todo mundo que participou para ver se continuamos ou não, mas é assim, a gente acredita que deu uma visão diferente de como fazer locução para quem participou, e também, para mim, também é uma maneira de eu ter mostrado para bastante gente como que é o meu trabalho, e como é que a gente trabalha com a análise e feedback das gravações para as pessoas melhorarem o trabalho de locução. Então, agradeço mais uma vez, foram 82 participantes, um número razoável, bem bom, aliás, já não estamos batendo os 100, mas estão lá, 82. 42 homens, 40 mulheres, mulheres participaram em peso dessa vez, e tivemos apenas cinco novos, mas mesmo assim, ainda assim, são cinco pessoas que vieram aí, que ficaram sabendo do trabalho, então, com menos participantes, geralmente temos menos novos. Mas é isso, de qualquer maneira, estou satisfeito, porque eu acho que o resultado foi bom, acho que é só vocês ouvirem aí esses 14 selecionados, e mesmo alguns outros da turma do B+, que tem bastante gente também, é um texto de varejo, é um texto que geralmente tem um jeitão diferente, daquela propaganda interpretada, normal, mas esses tinham alguns detalhes que valiam a pena trabalhar a interpretação, e realmente foi isso que foi feito por muita gente, o pessoal percebeu, entendeu, quando eu fiz a direção, e o resultado está aí, tem coisa de bastante qualidade, vocês podem ouvir novamente o Gustavo Coppia e a Tânia Viana, que são os destaques dessa edição, dessa edição, e ver que realmente dá para fazer uma interpretação bacana dentro de um texto de varejo, que fala de preço e tudo mais, só que os pequenos detalhes é que dão esse brilho diferente na gravação. Isso é uma coisa boa para quem está aprendendo, sacar, e para quem está há muito tempo no mercado, de repente falar, é, não pensei nisso. Então, é bom pensar, né? Então, mais uma vez, agradeço aos 82 participantes, vamos parabenizar aqui os 14 selecionados aí, para o destaque, e até daqui a pouco, mais uma vez, para mais uma live com um texto novo, e como sempre, voz da obra! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL